Boa tarde minha gente Aqui é Zé Augusto que tá falando Hoje é dia 6 de junho De 2023 Eu tô aqui Que rua é essa aqui? A rua Duque de Caxias Tô aqui na casa de uma mulher E vocês vejam só a situação que se encontra Na casa da mulher, ó Sabe o que é isso aqui, ó Sabe o que é isso aqui? Feze Bosta Ó pra aí o banheiro da mulher Tá vendo? Olha a casa da mulher todinha Vamos mostrar a casa da mulher aqui todinha Pra ver a situação que tá, ó Isso é tudo feze, viu? Feze, viu? Bosta, ó Essa é a cerâmica da casa da mulher Veja só como é que tá aqui, ó Olha Fora o mau cheiro, o pudridão que tá aqui, viu? Ó o quarto dela aqui, ó Ó, veja como é que tá A estante dela aqui, ó Tá vendo? Vai se perder todinha Que vai fofar na água, olha Veja aqui, ó Isso é bosta, isso é tudo é bosta Ó, isso aqui, esse coisinha aqui É tudo de feze, ó Porque eu já tirei a metade da feze Feze, viu? Ó, vê só Então, minha gente, vê a situação aí, ó Olha lá Veja a situação que essa criatura Tá passando dentro de casa A casa cheia de bosta A casa cheia de bosta Feze Podre, mau cheiro Ela tá Como é que essa criatura vai passar hoje o dia O resto da tarde e a noite Veja só Olha, como é que tá aqui, ó Viu? Aí assim Tudo Ó, esse estante aqui mesmo vai tá perdida Porque tá debaixo de água Então, eu presto aqui o secretário de obras O prefeito Que agilize Urgente, urgente Venham aqui Na Duque de Caxias Procure a casa de Solange Ela tá Ela tá passando aqui Ela tá Tá nervosa Já tava chorando aqui na estante Aperreada Porque tá perdendo os móveis Além de perder os móveis A casa cheia de feze Então, pelo amor de Deus Vocês apareçam aqui Urgente E tomou uma providência aqui Disse aqui, ó Pronto, ó aí, ó Vê só como é que tá a situação O esgoto daqui entupido Né? Entupido o esgoto daqui da frente Aí a casa dela vem aqui Então, mande as pessoas Mande o pessoal do esgoto Vem aqui O pessoal que desentope o esgoto Vem aqui Imediatamente resolver isso aqui Que isso é um absurdo Isso é um absurdo Ela já tem problema Ela tem problema de nervo Já tem problema de depressão Tá aqui aperreada Nervosa Não pode se deixar uma criatura A casa dela Numa situação dessa Isso é um absurdo Então, venham aqui Pra resolver isso aqui Eu peço encarecidamente Que venha o secretário de obra Venha aqui Imediatamente resolver isso aqui Vê como é que tá a situação dela aqui, ó Veja só como é que tá Isso aqui não pode acontecer não, minha gente Olha aqui, ó Olha aqui, ó O quarto